Alô, alô, bom dia, bom dia, amigos da TV Solnick, da TV 247, muito bom dia. Estamos começando a edição da manhã da TV Solnick com a leitura dos jornais que eu resolvi fazer no parque, porque dei reclamações de vocês, que a padaria era muito barulhenta e, de fato, apesar de ser muito bom estar ali na padaria com muita gente e tal, tem aquele barulho da máquina de fazer suco que é insuportável. Eu não consigo ler os jornais, vocês não conseguem me ouvir, então, de hoje em diante, eu vou fazer a leitura dos jornais aqui no parque. Só que nessa posição que eu estou, de frente para o Sol, o Sol está muito forte, Eu vou procurar uma posição melhor, para ver se eu já li, porque esse Sol na minha cara não vai ser legal. Deixa eu procurar uma posição melhor para falarmos do que está nos jornais, olha aqui. Projeções mostram PIB negativo no primeiro trimestre. Está aqui no Estadão. E o Globo. O governo anunciará crédito e obras para evitar greve de caminhoneiros. Bolsonaro ainda não decidiu se vai liberar reajuste do diesel pela Petrobras. Manchete do Globo. Olá, Lula Livre, bom dia. Olá, Guilherme, bom dia. Tudo bem aí? Vamos chegando. Enquanto eu vou procurar uma posição melhor para ler os jornais. Estou bem de frente para o Sol. Olá, Sônia Afonso, bom dia, bom dia a todos. Estou de frente para o Sol, isso não está me agradando. Eu vou levar a minha câmera até uma posição melhor enquanto vocês vão chegando, vão se acomodando. Não vou desligar, evidentemente, só vou procurar uma posição melhor para conversarmos de forma mais confortável, para eu ficar pelo menos mais confortável, porque nessa posição o Sol bate de frente na minha cara. Deixa eu ver se aqui melhora, deixa eu ver se aqui melhora, vamos ver aqui como é que está, aqui está bem melhor, né? E para mim, pelo menos melhorou, não sei se para vocês, bom, para vocês, o Sol, o Sol aqui está na, batendo obliquamente aqui na câmera, me atrapalhando um pouco. Deixa eu ver se ali é melhor, e aqui também o Sol, o Sol está a pino, melhor mesmo seria aqui na sombra, só que aqui não tem banco e a luz aqui é bem melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, a iluminação estava boa. E vocês estão aqui, se procurando muita luz também, não é bom não, vamos procurar uma posição melhor, andando aqui pelo parque, onde muitas pessoas fazem seus exercícios matinais. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ali tem um carramanchão, que está na sombra. Não é bom, 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 não é bom. Ontem, vocês se lembram, eu interrompi a transmissão, porque ligou a minha mulher de casa dizendo que um sujeito estava na rua furando sacos de lixo, espalhando lixo, espalhando lixo nas portas das casas, ah, que melhorou, né? Agora sim, não é bom, fiz ela na praça, não. Aqui não é uma praça, é um jardim da Sapesco, muito bem protegido, muito bem resolvido, não há nenhum problema. Se eu estou na Europa, não, claro que não estou na Europa, estou no Brasil e estou em São Paulo. Bom, meus amigos, agora sim, agora estou pronto para ler os jornais com vocês. Primeiro, queria ler, queria ler aqui um artigo do José Padilha, que está na Folha de hoje. Hoje, o cineasta, o Padilha, o recordista de filmes brasileiros, que fez tropa de elite e etc. Ele diz hoje na Folha, ele se arrepende do apoio a Sérgio Moro. Olá, Sônia Afonso, olá, Moisaniel Rodrigues. Ele chama o Sérgio Moro de ministro, o ministro anti-Falcone. Pacote de Moro contra o crime vai fortalecer milícias. Diz José Padilha, que justamente o filme dele é sobre as milícias, tropa de elite. Padilha diz que se arrepende por ter apoiado Sérgio Moro até agora. E só agora ele percebeu quem é esse juiz, esse blefe. Sérgio Moro sabe que, um, as milícias são organizações criminosas, controladas por policiais civis e militares, corruptos e violentos. Dois, esses policiais utilizam o aparato do Estado, como armas, helicópteros e caveirões, para expulsar por tráfico e dominar as favelas. As milícias cobrem por proteção e dominam atividades econômicas importantes nas áreas que controlam. Distribuição de sinais de TV, gás de cozinha e transporte alternativo. Pode entrar. Pode ficar à vontade. Você não está filmando, né? Não, estou filmando eu. Está filmando eu mesmo. E eu estou te atrapalhando? Não, claro que não, claro que não. Você é uma transeúnte que está aqui no parque. Eu sou um jornalista que tem uma TV. Você é o Alex, não é? Eu sou. Como é que você sabe que eu sou o Alex? Está me seguindo? Por quê? Ai, não, de jeito nenhum. Te seguindo como perseguinte. É verdade. Não, é que eu acaminei por caminho nesse parque há muitos anos e eu conheci uma pessoa que foi casada com você. Ah, sim. Que é a Helena Pastore. Você não tem um filho com ela? Dois? Dois filhos. O André e o outro que ficava fora do país. O Téo, está em Portugal. O Téo é isso mesmo. É por isso. Aí eu olhei para você e também acho que isso é por isso. Ah, é isso mesmo. É que eu tenho uma TV. Você tem? É, que é isso. A TV é isso, no celular. Ai, que legal. É uma TV no celular. Uma TV no celular. E você fala a respeito de quê? Eu leio os jornais, falo a respeito de tudo. Eu sou jornalista, falo de política, de futebol, de arte. E como que faz para acessar no celular? Qual que é o nome? Você vai no YouTube, aí escreve TV Somnick. TV Somnick? É. Não souber nome. Ah, Somnick. É isso mesmo. É S-O-L-N-K. Maravilha. Entendeu? Você vai lá, pá, aí escreve, aí pronto. Aí já está em contato. Que legal. Que bem interessante, inovadora. É, porque é o YouTube que fornece. O YouTube fornece canais para a gente. E aí a gente tem que ter audiência e tal para manter os canais. Que legal. Então é isso que eu estou fazendo. Aí eu chego aqui de manhã, eu leio os jornais e tal com a turma. Beleza. Para evitar que eles gastem de comprar jornal. Eu já leio, comento e tal. Até porque as pessoas estão com a tendência, né? De mais celular do que o jornal de papel, né? É, exatamente. Então aí você atende tudo. É, é, exatamente. Muito legal. Como é que você chama? Fátima. Fátima, beleza. Tudo de bom, Alegre. Obrigado a você. Tchau. Tchau. Então é o seguinte. José Padilha falando sobre o que o Sérgio Moro sabe, né? As milícias decidem quem faz propaganda eleitoral nas suas áreas. E financiam campanhas políticas. Esse é o ponto fundamental. Sofia Barbosa, Antônio Carlos Gonçalves, Alessandro Rocha, bom dia. Esse é o ponto fundamental. As milícias financiam campanhas políticas. E decidem quem faz propaganda eleitoral nas suas áreas. Por que a Marielle foi essa situação? Porque ela estava entrando na área controlada por milícias, inclusive como candidata. Ela queria os votos daquelas áreas e eles não deixam. Eles só elegem políticos que se comprometem a depois protegê-los, evidentemente. A ficar impunes. Milicianos e políticos ligados a milicianos foram eleitos no Brasil para cargos legislativos e executivos em nível municipal, estadual e federal. Mesmo sabendo de tudo isso, o ministro Sérgio Moro declarou que as milícias representam a mesma coisa que as facções criminosas dentro das prisões. Sugerindo que esses grupos operam como o varejo do tráfico de drogas. Ora, o leitor sabe que sempre apoiei a operação Lava Jato, diz José Padilha, não sou eu. E que chamei Sérgio Moro de Samurai Ronin, numa alusão à independência política que, acreditava eu, balizava sua conduta. Porém, quero reconhecer o erro que cometi. Aí está Padilha, hoje, artigo na Folha, se arrependendo do apoio a Sérgio Moro. Digo isso porque não há outra explicação. Sérgio Moro finge não saber o que é milícia, porque perdeu sua independência. E hoje trabalha para a família Bolsonaro. Vou repetir as palavras do José Padilha, o cineasta, autor de Tropa de Elite, 1, 2, 3, todas as tropas de elite, que mostrou como é que funcionam as milícias. Sérgio Moro finge não saber o que é milícia, porque perdeu a sua independência e hoje trabalha para a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não foi o senador mais votado em 74 das 76 sessões eleitorais de Rio das Pedras, por acaso. Informação do José Padilha, Flávio Bolsonaro foi o mais votado em 74 das 76 sessões eleitorais de Rio das Pedras, região dominada, Queiroz, região dominada pelo capitão Adriano da Nóbrega, foragido. O pacote anticrime que Sérgio Moro enviou ao Congresso é absurdo no que se refere à luta contra as milícias. É o que eu sempre disse. De fato, é um pacote pró-milícia, posto que facilita a violência policial. Se Sérgio Moro tivesse estudado os altos de resistência no Brasil, teria descoberto que, um, apenas no Rio de Janeiro, a cada seis horas, policiais em serviço matam alguém. Dois, a versão apresentada por esses policiais costuma ser a única fonte de informações nos inquéritos instaurados em delegacias para apurar os homicídios. Três, como policial tem fé pública, a sua versão embasa a excludente de licitude, evitando a prisão em flagrante. Quatro, a polícia civil, além de raramente escutar testemunhas ou realizar perícias no local dos assassinatos, tem mania de desfazer as cenas do crime para prestar socorro às vítimas, apesar de a maioria delas morrer instantaneamente em decorrência de disparos no tórax. Desde 1969, quando o regime militar editou a Ordem de Serviço, 803, que impede a prisão de policiais em caso de alto de resistência, apenas 2% dos casos são denunciados à justiça e poucos chegam ao tribunal do júri. Aprovado o pacote anticrime de Sérgio Moro, esse número vai tender a zero. Isso porque o pacote prevê que, para justificar a legítima defesa, não será que o policial dívida que estava sob medo, surpresa ou violenta emoção, ou ainda que realizava ação para prevenir a justa e iminente agressão. Marreco de Maringá é o período dele? Antônio Carlos Gonçalves diz aí que o apelido do Moro é o Marreco de Maringá, parece o Marreco mesmo. O hábito que os policiais milicianos têm de plantar armas e drogas nos corpos de suas vítimas para justificar execuções é tão usual que dê origem a um jargão. Todo bom miliciano carrega consigo um kit bandido. Aprovado o pacote de Moro, nem de kit bandido os milicianos precisarão mais. Sérgio Moro nunca sofreu atentados e nunca lidou com a máfia. Mas o juiz Giovanni Falcone, em quem o ministro disse inspirar, foi morto aos 53 anos de idade, na explosão de uma bomba colocada pela máfia em uma estrada. Sua mulher e três seguranças morreram com ele. O crime foi uma reação da máfia à Operação Maxi-Processo, que prendeu mais de 320 mafiosos na década de 80. Ela deu origem à Operação Nus Limpas, que mostrou que a máfia elegia e controlava políticos importantes na Itália. Padilha está comparando os milicianos à máfia. Ora, no contexto brasileiro, é óbvio que o pacote anticrime de Moro vai estimular a violência policial, o crescimento das milícias e sua influência política. Sérgio Moro foi de Samurai Ronin a Anti-Falcone. Seu pacote anticorrupção é também um pacote pro-máfia. importantíssimo artigo do José Padilha na Folha. Globo. Delegado da PF vai presidir o INEP, órgão que comanda o ENEM. Escolhido por Abraão Ventral, ministro da Educação, Elmer Vicenzi foi diretor do Denatran e não tem experiência na área educacional. Ele vai controlar o ENEM, um delegado da Polícia Federal. Bom, Catedral de Notre-Dame, você já sabe, pegou fogo, sobrou a fachada e etc. Claro que os jornais hoje estão dando na capa. Aqui Merval Pereira criticando o governo por ficar refém dos caminhoneiros. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de intervir na Petrobras proibindo o aumento do óleo diesel programado pela estatal está gerando apreensão, não apenas no campo econômico do governo, liderado por Paulo Guedes, mas também nos setores militares que cuidam das questões de segurança. A certeza é que o governo não pode ficar refém dos caminhoneiros, mesmo que avaliações políticas do chefe do gabinete civil tenham pesado mais na decisão presidencial do que a política de preços que vem sendo adotada pela Petrobras desde o governo Temer. As reuniões que começaram ontem e vão até hoje e que estão presentes, Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e Paulo Guedes, buscam compatibilizar o senso comum do presidente com as necessidades técnicas da Petrobras de se manter competitiva no mercado internacional. José Casado escreve, o custo... Não, antes disso é um importante artigo da Ilona Zabó, aquela que foi vetada para integrar como suplente um conselho do Ministério da Justiça, foi vetada por Bolsonaro e Moro a deletou. Os fatídicos 80 tiros, artigo de Ilona Zabó e Melina Riço, no Globo. Como explicar que militares bem treinados em uma patrulha rotineira em área militar, submetidos a uma rígida cadeia de comando e controle, cometam um erro brutal e atirem 80 vezes por trás de um carro de uma família que não apresenta nenhuma ameaça ou agressão. Ficamos perplexas e horrorizadas com a notícia. Por quê e como isso aconteceu? Quem tomou a decisão de atirar e de quebrar todas as regras de engajamento e abordagem que deveriam ser claras para esses recrutas? Sim, as regras de abordagem e uso da força são claras por aqui e mundo afora. Na dúvida, não atire contra civis. Ilona Zabó é uma especialista em segurança pública. Precisamos exigir que as investigações sejam minuciosas e transparentes. As lições desse trágico episódio precisam ser usadas para que isso nunca mais se repita. Não temos informações sobre as motivações da ação que levou ao assassinato do músico Evaldo e que feriu outras duas pessoas. Só sabemos até o momento que os militares confundiram seu carro com o de bandidos. Essa explicação não basta. Sem agressão ou ameaça, mesmo que bandidos fossem, nem militares nem policiais deveriam atirar. Algumas hipóteses precisam ser apuradas. Os militares que faziam patrulhamento simplesmente resolveram transguir as regras e atirar? Receberam ordens superiores de que o procedimento padrão havia mudado? Se sim, quem deu a ordem? Com que justificativa? E amparado em que marco legal? Qualquer uma dessas alternativas é extremamente grave. Vivemos um momento paradoxal de nossa história, em que governantes foram eleitos com bandeiras e propostas que incentivam o uso excessivo da força por agentes da lei e até mesmo por cidadãos. Discurso e práticas totalmente contrários à Constituição e aos valores democráticos que dizem subscrever. E a consequência desse tipo de postura não é apenas simbólica. É razoável assumir que a retórica agressiva pode influenciar ações violentas. Políticos têm responsabilidade pela ação truculenta das tropas nas ruas. E isso precisa ficar claro para todo mundo. Não adianta incitar e depois dizer que quem decide é o policial ou o soldado. É injusto, negligente e omisso. Os que estão na ponta são incentivados a descumprir a lei e a colocar sua profissão e vida em risco. O caso do músico Evaldo não foi o primeiro em que houve abuso de regras de conduta e sinais de execução nesses 100 dias dos novos governos. Há os casos do Falé, no Rio de Janeiro, onde 15 pessoas foram mortas possivelmente depois de rendidas. E o caso de Guararema, no estado de São Paulo, onde 11 suspeitos de um assalto a banco foram mortos pela polícia. Esses casos precisam ser investigados e ter consequências tanto para os envolvidos diretamente no fato, como na cadeia de comando e controle. A lei e os limites estabelecidos por ela devem ser os parâmetros para a atuação das forças de segurança. E isso vale para todos os cidadãos. Somos um dos países onde os policiais mais morrem, em especial fora de serviço. Mas também aqui no Brasil, onde os índices de violência policial são altíssimos. E a maioria absoluta das mortes ocasionadas por policiais e militares não chega a ser investigada ou julgada. Os ministérios públicos e estaduais precisam assumir sua tarefa constitucional de fiscalizar o trabalho da polícia e de denunciar os autores de execuções. A impunidade reina nos crimes de homicídio no Brasil. O Estado precisa dar o exemplo e começar a coibir as ilegalidades que estão sob seu controle. Forças de segurança legítima são a base para governos legítimos. E para que a sociedade possa confiar na polícia e respeitá-la, tão necessária em uma democracia, ela precisa ser exemplar e cumprir a lei. E vocês, governantes, não se iludam, pois também pagarão a conta do bang bang, das injustiças e ilegalidades. A sociedade está com medo. Alguns podem até apoiá-los e achar que policiais podem descumprir a lei, seguindo determinações e ordens dos superiores. Mas a maioria não concorda e começa a despertar. Não há atalhos para a segurança pública. Há soluções e já as conhecemos. A prevenção, a inteligência e a repressão qualificadas serão sempre mais eficazes do que a força bruta. Ainda há tempo de aprenderem essas lições. Artigo de Ilona Zabó, diretora executiva, e Melina Risso, diretora de programas do Instituto Igarapé. No Globo de hoje, José Casado, o custo da desconfiança. Insone, Jair Bolsonaro tem passado os dias caçando fantasmas do comunismo, sepultado há três décadas. Agora resolveu renovar a fé no socialismo de direita, jabuticaba descrita pelo humorista Melhor Fernandes. Bolsonaro reinaugurou o sistema de controle de preços em privilégio da minoria de empresários e profissionais autônomos, cujos lucros oscilam com o preço do diesel da Petrobras. Uma iniciativa de clientelismo anti-marxista, replicando práticas dos adversários Lula e Dilma, que levaram a empresa a bancarrota. Na quinta-feira, ele ouviu preocupações do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, neoconservador gaúcho, com as finanças dos caminhoneiros, pessoas físicas e jurídicas. O governo já os atenderam em março, impondo reajustes quinzenais à Petrobras. Desta vez, rejeitavam o aumento de 5%. Onyx sugeriu, Bolsonaro chamou o presidente da petroleira e revogou a mudança. Onyx, conservador no partido que se diz liberal, escancarou a luta pelo poder. O desfecho é imprevisível, mas já se sabe que para Paulo Guedes, ministro da Economia, nada será como antes. A não ser que acabe aderindo ao tal socialismo de direita. Diz José Casado, no Globo de hoje. Fora do ar, STF censura a reportagem sobre Dias Toffoli. O Globo está entendendo como censura a medida de retirar matéria a respeito de insinuações da relação de Dias Toffoli com Odebrecht, no site do Diogo Mainardi, que sempre se notabilizou em injúrias e calúnias contra Lula. E essa acusação do Dias Toffoli aconteceu quando ele era chefe da AGU no governo Lula. E é por isso que o Diogo Mainardi teve tanto interesse em espalhar essa delação. Na delação, o Marcelo Odebrecht pergunta se já foi atendido o amigo do amigo do meu pai. E a insinuação é que esse amigo do amigo do meu pai seria Dias Toffoli. O amigo do pai seria o Lula e o Dias Toffoli seria o amigo do amigo do meu pai. Mas de onde essa ilação se concretiza, até agora não se sabe. O ministro determinou ontem que a revista digital Cruzoel, o site do antagonista, tirasse do ar uma reportagem titulada O amigo do amigo do meu pai. Segundo o texto, o empreiteiro Marcelo Odebrecht identifica que o apelido do título, citado em e-mail, refere-se ao presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli. Pela manhã, um oficial de justiça da corte chegou à redação da revista para entregar a cópia da decisão. Na noite de ontem, a Cruzoel informou que foi multada em 100 mil reais, por supostamente não ter cumprido a decisão. A revista afirmou que retirou a reportagem do ar imediatamente, assim como o antagonista. O Moraes também determinou que a Polícia Federal intime os responsáveis pela revista e pelo site para prestar depoimento. A Cruzoel reiterou ontem o teor da reportagem. Na decisão, o ministro disse que não se trata de censura prévia que é proibida pela Constituição com base na liberdade de imprensa. O caso seria de responsabilização posterior à publicação. Uma hipótese prevista na legislação. A notícia foi publicada com base em documento da Operação Lava Jato. E tem muito documento da Operação Lava Jato mentiroso. Segundo a decisão de Moraes, a PGR desmentiu a informação. E ainda assim, a revista não retirou a reportagem do ar. Por isso, o ministro classificou o tempo de fake news. Para ele, houve claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. A Cruzoel afirma que um dia após a vinculação da reportagem, a explicação do dono da empreiteira foi retirada dos autos da investigação. Procurada pela Globo, a 13ª Vara Federal em Curitiba, afirmou que o processo está sob sigilo. Se o processo está sob sigilo, como é que o Diogo Mainardi obteve esse processo? Interrogação. A TV Globo confirmou que o documento foi anexado aos autos da Lava Jato em 9 de abril. E seu conteúdo é o que a revista descreve. O documento, porém, não chegou a PGR. Moraes tomou a decisão no inquérito aberto por Toffoli em março para apurar casos de ofensas e ataques ao STF e seus integrantes. A ação apura notícias fraudulentas, calúnias e ameaças e crimes contra a honra do tribunal. O caso que está sob a relatoria de Moraes é sigiloso. O inquérito foi aberto de forma pouco usual, por portaria, e não a pedido da PGR. Toffoli pediu a Moraes para incluir o episódio da Cruzoé nas fake news previstas no inquérito. O presidente da corte enviou ao colega ofício autorizando a investigação. Bom, aqui não houve censura porque a matéria foi publicada. É uma censura prévia quando não deixam publicar a matéria. O que aconteceu, por exemplo, no caso do Estadão, há alguns anos, quando o Estadão foi proibido de publicar matérias a respeito do filho do José Sarney. Aqui, nesse caso, não houve censura. E o próprio Globo dá a manchete errada. A STF censura a reportagem sobre a Associação. Não houve censura. A matéria foi publicada. Quem leu, já leu. E tudo que está na internet, não dá para deleitar. Mas não dá para chamar de censura, não. Porque... As ligações do Diogo Mainazzi com o Sérgio Moro. A pergunta é, como é que ele conseguiu esse documento se está sob sigilo? Vamos ver a opinião do Bernardo Melo Franco. Toffoli não gostou, o Supremo censurou. Ao anunciar uma investigação sobre supostas ofensas ao Supremo... Toffoli se irritou com o texto da Cruzoé. A revista informou que o ministro era tratado em meio do Odebrecht pelo apelido de amigo do amigo do meu pai. O apelido revelado pela Cruz Oeste se refere a Toffoli, não ao tribunal. Ele é um entre 11 juízes e ocupa a presidência em caráter temporário, graças a uma regra de rodízio. O ministro deveria explicar a mensagem que foi passada a Lava Jato pelo empresário Marcelo Odebrecht. Preferiu atacar o mensageiro, a revista que revelou seu codinome. Além de imprópria, a censura se revelou pouco inteligente. Antes da mordaça, a reportagem da Cruzoé tem a repercussão limitada. Depois dela, chegou aos telejornais e virou manchete. É, exatamente. Foi um grande tiro no pé. Justiça de São Paulo bloqueia bens de Geraldo Alckmin. É engraçado que bens ele não tem, nunca. Mostrou sinais de enriquecimento ilícito, nada disso. Estou procurando a charge do Chico. Mas não tem, Geraldo Chico. O Museu do Cidadão cancela evento do Bolsonaro. Já falamos disso ontem. A STF deve decidir se o IPF investiga ministro do Turismo. A Polícia Federal enviará o depoimento da deputada Alessio ao STF. A partir daí, caberá ao Tribunal decidir se a polícia deve ou não abrir inquérito contra o ministro do Turismo, Álvaro Antônio. Muito bem, está ali no Globo. Vamos ver o estado de São Paulo. Claro, a capa, a foto da capa é o incêndio da Catedral de Notre-Dame. Governo prevê salário e minuciamento real para 2020. Cientista faz coração com impressora 3D. Eu nunca compreendi, nunca entendi, nem vou entender o que é impressora 3D. Mas imprimiram um coração com tecido de órgãos humanos e foram cientistas israelenses. Isso aí não precisa mais de doador para trocar um coração com que está funcionando. Basta recorrer, basta imprimir, imprimir um coração em 3D. Vamos ver aqui o Estadão, Bolsonaro e os caminhoneiros. Um trimestre perdido, já se perdeu um quarto do ano, com crescimento zero ou até negativo no primeiro trimestre. E as perspectivas para o resto de 2019 continuam piorando, diz o editorial do Estadão. Vai muito mal na economia o primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, apesar das declarações de confiança de empresários e investidores depois da sua eleição. É sinal de otimismo hoje projetar 2% de expansão econômica de ano. Um resultado abaixo de medíocre. É o retrato desse governo. O governo medíocre vai trazer resultados medíocres. Meio ambiente vira novo foco de crise no governo. Matéria de André Borges e Giovanna Girardi. Apenas 3 meses após assumir o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o presidente Adalberto Eberhard pediu exoneração ontem. Acentuando o clima tenso e conflagrado no Ministério do Meio Ambiente, como no Ministério da Educação, como no Ministério das Educações Exteriores. Ele vinha sendo cobrado pelos servidores do órgão a dar uma resposta às declarações feitas pelo ministro Ricardo Salles durante uma cerimônia pública no fim de semana. Assim como a crise interna do Ministério da Educação... Mas quais foram declarações? No fim de semana, o pivô foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo divulgado pelo senador Marcos Rogério, ele desautorizou os fiscais do Ibama que queimaram caminhões e tratores apreendidos numa operação contra o desmatamento ilegal em Rondônia. Essa ação dos fiscais, porém, é prevista em lei. Adalberto Eberhard enviou carta a Salles alegando motivos pessoais para sua demissão. Do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, órgão responsável pela gestão de 335 unidades de conservação federais no país. É isso aí. Crise no Ibama. Atrapalhada coluna do Estadão, Alberto Bombigui. Atrapalhada governista na CCJ, além de atrasar a tramitação da reforma da Previdência, fez crescer a sensação na Câmara de que a articulação política pro Jair Bolsonaro só vai andar quando, não apenas um, mas os dois líderes, o Major Vitor Lugo e o Delegado Valdir, deixarem seus postos. Os parlamentares reclamam ainda da falta de um sinal claro do Planalto. Ninguém sabe definir ou diferenciar qual é o papel de Onis Lorenzoni e o de Santos Cruz na articulação. O governo não sabe, o governo não sabe, o governo não explica, o governo não anda. Eliane Cantanhede, entre o bem e o mal, enquanto o presidente Jair Bolsonaro choca o mundo ao saudar os sanguinários Alfredo Streusand e Augusto Pinochet, a tropa bolsonarista ataca a memória, o legado e a simbologia de um dos brasileiros mais prestigiados no mundo, o educador Paulo Freire. Ditador do Chile por 16 anos, Pinochet foi responsável por muitos milhares de mortos, desaparecidos e torturados. Já Streusand subjugou o Paraguai por 35 anos e, além de torturas e assassinatos de adversários políticos, entrou para a história como corrupto e até pedófilo. E quem foi Paulo Freire? Um católico e humanista que dedicou toda a vida à educação como instrumento de inclusão social, igualdade e emancipação dos povos. Sua meta ou seu sonho era alfabetizar e tornar cidadãos milhões de adultos brasileiros que nunca tiveram a escola, a saúde e a futuro. Seu método reconhecido no mundo todo respeitava as peculiaridades e o habitat dos alunos. Ele ensinava pedreiros a ler com a palavra tijolo. Dezenas de países lhe renderam homenagens e ainda hoje rendem, mais de 20 anos após sua morte. Para o mundo, um educador revolucionário. Para o regime militar, no seu próprio país, um comunista perigoso. Por que comunista? Porque defendia e se dedicava a métodos inovadores de alfabetização de miseráveis e desvalidos? Porque acreditava que as pessoas têm o mesmo direito de aprender, entender, pensar, manifestar, concordar, discordar, participar? Será que comunismo é isso? Será que uma pessoa que defendia o direito universal era de esquerda? E será que só a esquerda defende que as pessoas aprendam a ler e se tornem cidadãos e cidadãs plenos? Duvido. Muita gente que se auto-classifica de direita também defende e se esforça para isso. Assim como muita gente que se diz de esquerda não está nem aí para pobres, perdidos nas grandes periferias e esquecidos nos rincões do país. Quem acusa Paulo Freire por todas as mazelas da educação brasileira não conhece sua obra nem quer conhecê-la. É o oposto. Se o Brasil tivesse enraizado e massificado o método de Paulo Freire, a educação estaria melhor e a situação da população automaticamente estaria muito melhor. Em vez disso, este nosso país continental e tão desigual optou por oferecer educação de ótima qualidade para quem pode pagar e pagar caro, jogando uma geração atrás da outra de pobres e miseráveis a sua própria sorte. Em escolas precárias, com professores mal pagos, métodos ineficientes. E se os pais são analfabetos ou semi-analfabetos, o futuro dos filhos já está virtualmente predefinido desde o berço. Eleito com 57 milhões de votos. Exalando inquestionável legitimidade, o presidente Jair Bolsonaro deveria fazer o contrário do que vem fazendo. Rechaçar ditadores sanguinários e abjetos. E reverenciar o educador que dedicou sua vida inteira ao bem, aos desvalidos. Nunca perseguiu, matou, torturou. Seu crime, entre aspas, pelo qual passou mais de uma década exilado, foi acreditar que as pessoas têm direitos iguais e potencial para evoluir. e fazer a nação evoluir. Esse é o desabafo da Helene Cantanhete, que em outras épocas foi tão criticada, foi chamada de golpista, de apoiar a Temer. e agora está chocada com o que está fazendo esse governo. O Museu de Nova York recusa sediar evento com Bolsonaro. O Brasil elegeu uma pessoa não grata. Eu não sei como é que as pessoas não viram o que estava acontecendo. Estadão. Vamos ver a folha. Como estão vocês aí? Tudo bem? Folha de São Paulo. A principal artigo é esse do José Padilha, em que ele confessa que não apoia mais Sérgio Moro, que o pacote do Moro é um pacote pró-máfia. O Moro virou um funcionário da família Bolsonaro. E aí, beleza? 2, 4, 7, 2, mais 4, mais 7, 3. Um abraço. Passou mais um amigo aqui, que está fazendo a sua caminhada no parque, me cumprimentou e aludiu ao 247. E mais aqui na Folha de São Paulo, o ministro Antifalcone. Esse é um absurdo. A Justiça mandou bloquear 29 milhões de álcool. Não tem essa grana. O presidente do PSL, o Luciano Bivar, o Partido das Laranjas, avisou co-religionários de que iria suspender a deputada Alê Silva do grupo de WhatsApp da bancada, após ela ter acusado o ministro Marcelo Álvaro Antônio de ameaça, como revelou a Folha. Bivar avisou no domingo que a executiva da sigla havia decidido suspender Alê, após receber vídeo em que a deputada chorava falando sobre o caso. Alê disse que já não estava no grupo. Ela afirma ter saído há dois meses após constatar vazamentos. Crise de identidade. Estou lendo a coluna da Daniela Lima, a coluna painel da Folha. A falta de articulação do PSL na Comissão de Constituição e Justiça virou motivo de piada. O deputado Paulo Teixeira brincou que iria à Justiça pelo estabelecimento de funções na Câmara. Eles estão fazendo um papel de oposição. Estamos perdidos, ironizou ele. Mas esse fato de articulação do PSL não é boa, porque justamente o que esse governo tem é destruir a política, destruir o PSL junto. Então, não vejo isso com ironia, como sinal de que as coisas vão melhorar, como sinal de que a oposição vai prevalecer. Eu acho que não. A Folha da Folha, Joel Pinheiro da Fonseca, ao agir de forma descarada em sua defesa, STF une contra si a opinião pública. Censura togada. Ele chama de censura essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, quem deve ser criticado é o Alexandre de Moraes e não o Dias Toffoli. O Dias Toffoli é o presidente do STF. Entre o Dias Toffoli e o Diogo Mainardi, entre o Dias Toffoli e o site chamado O Antagonista, cujo nome já diz a que se presta, eu sempre fico com o Dias Toffoli. Bom, meus amigos, essa foi a leitura dos jornais de hoje. Folha, Estadão, Globo, muito obrigado pela companhia de vocês nessa manhã. agora, vamos esperar as novas notícias de hoje. Mais tarde, voltarei a comentar esses novos fatos que vão surgir. Fatos, declarações absurdos, barbaridades, etc, etc. Queria ressaltar de novo que a TV Sounic é uma TV de jornalismo onde não entra fake news, onde não entra teorias da conspiração e procuro balizar minhas opiniões por fatos sólidos. E assim também eu espero que vocês façam. não adianta nada a gente fazer críticas ou relogios a partir de especulações, a partir de ilações, de injunções e nada concreto. Eu continuo defendendo o jornalismo. O único ismo que eu sou é... O único issta que eu sou é jornalista. É o que eu consigo ser. É o que eu fui e o que eu sou de 50 anos para cá. Então, nem conseguiria mudar se quisesse. Agradeço muito a vocês, por favor. Novos inscritos sempre são bem-vindos, sempre são necessários, porque essa é a lógica do funcionamento desses canais no YouTube. Sempre novas inscrições, sempre mais visualizações e é assim que sobrevivem canais como a TV Sounic. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.